Olá pessoal, tudo bem com vocês? No vídeo de hoje eu vou ensinar vocês a fazer esse caixa maravilhoso! E aí, quer saber como é que faz? Então, vem comigo! Hoje eu vim mostrar para vocês como fazer o caixa com o modelador de caixas, que eu postei a foto para vocês e vocês pediram para mostrar como é que faz. Gente, eu morria de medo de usar esse aparelho. Há quanto tempo já tem esse tipo de aparelho no mercado, né? Mas eu nunca tive coragem de usar, porque eu tinha medo de enganchar meu cabelo e quebrar todo. Mas aí, a minha irmã me ofereceu para eu experimentar e eu testei na minha filha, que queria muito fazer o caixo. Assim, tem uns macetezinhos que você tem que tomar cuidado para não enganchar realmente o seu cabelo. São três botões que tem no aparelho. Aqui é para ligar e ajustar a temperatura até 230 graus. O segundo, ele demora de 6 a 12 segundos no seu cabelo. E para qual lado você quer que ele gire? Se para a direita ou para a esquerda ou você deixa no automático, que ele vai girando alternadamente. O segredo é o seguinte. Este lado aqui tem que ser sempre virado para dentro da cabeça. Você não pode pegar mechas muito grossas. E você sempre tem que passar a mecha... Deixa eu ver se dá para ver. Você tem que passar a mecha aqui. Não pode deixar a mecha solta aqui no meio. Senão ele pode embolar bem aqui na hora que começa a rodar. Porque teve vezes que, às vezes, quando não enrola direito e às vezes engancha, porque tem muito cabelo na mecha. Então vamos começar, né? Deixa eu ligar para esquentar. Gente, fora isso, quero mostrar para vocês. O meu cabelo secou natural. Olha as pontas. Essa é a minha segunda semana do cronograma da Lola. Não preciso nem dizer que eu estou amando, né? E eu não estou matizando. Já tem quatro lavagens que eu não matizo. Eu só passei a prancha na raiz. E aqui nas pontas, se não fosse para mostrar para vocês esse escasso, eu já até estava sossegada dele ficar natural. Porque olha as pontas. Estão super hidratadas. Mas bora lá, né? Já deu tempo de esquentar. O legal, gente, é que ele tem um visorzinho aqui. Que ele mostra a temperatura e quantos segundos vai ficar no cabelo. Eu vou colocar no 12, que é o máximo. Então você tem que começar. Eu divido mais ou menos o cabelo na metade. Pego mechas finas. Ele vai puxar todo o seu cabelo para dentro. Dá um apitinho. Quando ele terminar os 12 segundos que eu coloquei, ele vai apitar de novo, que já está pronto. Viu? Aí você vai tirando o cabelo, bem devagar. Aí a gente parte para a próxima. Não tem muito segredo não, viu? É só não pegar muito cabelo. E colocar essa parte sempre virada para dentro e encaixar o cabelo bem aqui nessa partezinha. Aí você aperta, ó. Ele puxa o seu cabelo para dentro. Ele gira até dar o apitinho. Olha que fofinho o que fica esse cachinho. Olha que fofinho o que fica esse cachinho. Se acontecer de você colocar muito cabelo na mecha e ele não segurar, aí você tem que tirar e dividir o cabelo porque ele apita e não conta o tempo. Super fácil, né? Ó, tá vendo, ó? Foi muito cabelo. Vou tentar de novo, quer ver? Deixa eu ver se foi. Eu tenho que encaixar bem direitinho aqui no vãozinho dele. Sem contar na praticidade, né, gente? Que é super rápido. Eu achei que ele dá um efeito muito parecido com os cachos que eu faço na meia. Na meia é bom porque você não usa a ponte de calor, né? Então vai estar com o seu cabelo. E outra coisa, se você não colocar ele direitinho, você só colocar ele por cima aqui, aí ele embola o seu cabelo e puxa desse lado e desse lado de ficar também. Então ele puxa em cima e embaixo. É super prático, eu gostei muito. mas eu nunca tive curiosidade de usar esse negócio porque eu ficava pensando meu Deus do céu, isso aqui vai comer tudo o meu cabelo. Não vai sobrar nada. Mas não foi bem assim. Foi a Moura a primeira usada. E até a minha filha também gostou. Só que o cabelo dela é muito liso, não segura muito tempo. Mesmo eu colocando o laque pra figurar mais, a pretela segura menos tempo. Ó, enganchou. Dá uma apertadinha aqui, tá melhor. Dá uma rodadinha e já era. E assim, se você ver que vai puxar o seu cabelo, quem comanda o que tá girando lá dentro é aqui, a hora que você aperta. Então assim, você viu que vai roscar, você solta que ele vai parar de rodar. Então não vai ter problema. Aí eu coloquei os cachos virados pra frente agora. Esses daqui eu vou virar pra trás. Aí eles vão virar pra lá agora. Porque esse aqui, ó, tá virado pra cá, pra frente. Não foi. E muito cabelo. Acendeu muito. Tá vendo? Não adianta. Se você colocar muito cabelo, ele não enrola. Cachinhos dourados. Dourados não, platinados. Não pode ficar nem um fiozinho solto. Deixa algum fiozinho. Aí ele engancha. Olha só o brilho que fica. Muito brilhoso. Vocês viram que é tranquilo de trabalhar com ele. Você só não pode colocar muito cabelo na mecha. E tem sempre que colocar o cabelo aqui dentro, ó. Você passa o cabelo por aqui. Ou por aqui. Dependendo de qual lado ele estiver girando. Passa pra cá ou pra cá. Você não pode jogar o cabelo aqui por cima, assim. Então ele gira aqui em cima que faz enroscar. Mas no demais, é fácil, prático. E eu adorei. Ficou um cacho super bacana. Bem definido. Eu vou passar em um fixador. O que eu usei foi o Unique One pra fator térmico. Depois quando finalizar, eu uso um pouquinho de óleo extraordinário da Euseb. E é isso. Eu vou terminar agora o outro lado. E depois eu volto pra mostrar pra vocês. Finalizado. Pronto. Na última mecha. Assim. Quando você for passar, você for pôr a mecha, você tem que segurar o aparelho bem na cabeça. Porque se você solta a mão, a mecha solta. Ó, tem que ficar aqui, bem próximo da sua cabeça. Pronto. Ah, cabei. E aí? dos cachos com esse modelador de cacho. Sem medo de ser feliz, gente. Pode arriscar sim. Olha o brilho. Passar a mão pra soltar os cachos. Pra ele ficar bem natural. Bom, e eu espero que vocês tenham gostado da explicação de uso deste aparelho, que é uma maravilha. Que é uma maravilha. Deixe o seu cacho perfeito. Dá um brilho maravilhoso. Não frita o cabelo, tá? Ele não frita o cabelo. Não tem cheiro de queimado. Não deixa nada com cheiro de queimado. Nada, nada. Às vezes eu sinto isso até na prancha, mas com ele eu não senti. E se você gostou, clique em curtir, se inscreva aí no meu canal. Ative o sininho, que assim toda vez que eu fizer um vídeo novo, você será informado. Curta a minha página do Face também, no Dicas de Toques da Loirinha, e no Instagram. Beijinho, gente. Obrigado. Fiquem com Deus. E até o próximo vídeo. Tchau. Tchau.